Vamos partir para a torácica, vamos descer o nível ali. E aí indo para a torácica, esse sentimento de submissão, que já era grandioso, ele vai aumentar. É um forte sentimento de submissão. E esse sentimento de submissão é porque, imagine só, agora eu não só abaixo a cabeça, agora eu me curvo. Aí eu fui representar aqui, já até saí do ângulo da câmera aqui. Então, eu não só, eu não só tenho que me submeter, mas eu me curvo a algo. Esse é o maior estado de submissão que uma pessoa pode ter. É a maior representação de submissão que uma pessoa pode viver. Ter que se curvar a algo. É diferente de alguém que quer se curvar a algo. Um fiel que entra numa igreja, ele quer se curvar diante de Deus, diante do altar. Às vezes, em países onde existem ainda os reis, as rainhas, às vezes a pessoa faz questão de se curvar diante do rei, do príncipe. Aquele que não quer se curvar vai ter problemas de coluna. O problema é exatamente esse, não é o se curvar a algo. É não querer se curvar e ter que se submeter a isso. Entende? Ter que se submeter, por exemplo, a uma política. É algo simbólico, mas que é um peso. Tem muitas pessoas, tem empresários, tem profissionais da saúde, tem professores que às vezes têm que se curvar a um governo que não dá auxílio. E aí tem que se curvar. Ninguém tá lá se curvando fisicamente, mas simbolicamente sim. Porque não conseguem ter autonomia, não conseguem ter capacidade de expressar realmente o que é preciso. Não conseguem passar adiante o que realmente é preciso. E aí se sentem submissos a um poder. Ninguém tá se curvando diante de um governador, diante de um presidente, diante de um prefeito. Mas se sente como se estivesse. Porque quando vem uma ordem de cima e diz assim, olha, quem não se tiver satisfeito, a porta da casa é a serventia. E aí quando você ouve isso, você fala, eu não posso colocar minha cabeça a risco. E aí eu tenho que me submeter a uma situação. E como eu disse, você não está se curvando realmente. Mas quando isso se torna chocante, você tem esse sentimento de que você está curvado. E você não quer. Mas também não consegue fazer nada. Esse é o problema. Eu não quero e eu não consigo fazer nada pra mudar essa situação. Então eu tenho que me submeter. E aí dores de coluna. Você pode trabalhar sentado o dia inteiro que você vai ter problemas na torácica, na região torácica. Você pode trabalhar de pé o dia todo, você vai ter problemas. Se você está vivendo isso na sua história, você pode trabalhar com atividade física. E você vai ter problemas na coluna torácica se você se sente submetido. Ou dentro de um estado de submissão, diante de uma coisa que você não quer. Mas tem que se submeter. Então você pode tomar todas as providências ergonômicas pra preservar a sua coluna. E mesmo assim, você terá, provavelmente, problemas na coluna torácica. Pode ser hernia de disco, artroses, processos inflamatórios, degenerações, pinçamentos, dores musculares, travamentos, enfim.